Música Vamos dar um jeito nisso Vamos assumir os compromissos Nós nunca tivemos medo disso Você sabe bem o que eu preciso Passa o microfone que eu aviso Vamos dar um jeito nisso Nós não assumimos o compromisso Nós nunca tivemos o que eu preciso Você sabe bem o que eu preciso Chega lá de manhã Música